Membros da Câmara dos Deputados em Brasília, algemados no reino espiritual, o Espírito Santo diz essas pessoas já estão debaixo de uma opressão muito grande e mesmo que eles queiram fazer alguma coisa eles não têm conseguido fazer. E eu perguntei, mas o que nós podemos fazer? Olá meu irmão, olá minha irmã, obrigado pelo carinho de mais uma vez você me permitir entrar aí na sua casa no seu escritório, enfim, fazer um pouquinho de companhia pra você e muito obrigado mesmo a minha gratidão imensa, amada, amada, por você fazer parte da minha vida e me permitir também de alguma forma fazer parte da sua vida. Quero te abençoar em nome de Jesus Cristo quero declarar sobre a tua vida, amada e amada, toda sorte de bênçãos e vitórias que as mãos do Senhor estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família te fortalecendo, te capacitando, abrindo os caminhos, abrindo as portas realmente iluminando o teu caminhar em nome de Jesus Cristo que Deus te capacite e cada dia mais e mais acrescente na sua vida e na vida da sua família as mais ricas e copiosas bênçãos do Senhor querido, querida, mais uma vez queria compartilhar contigo, né? Estava orando, colocando diante do Senhor agora há pouco a minha vida e falando com Deus acerca de tudo que nós temos vivido constantemente, eu sempre coloco isso pra vocês porque eu faço isso diariamente, né? Em vários momentos do dia eu procuro estar na presença de Deus orando, apresentando diante do Senhor as nossas lutas, as nossas dificuldades, as pelejas que nós temos vivido e eu tenho certeza que a mão do Senhor, ela não está encolhida, nem os seus ouvidos agravados o Senhor tem olhado sim pra nossa nação, Ele tem olhado pra cada um de nós e pras nossas necessidades e é por causa disso que nós estamos de pé mas uma coisa interessante, amado, e eu queria compartilhar contigo o Senhor me mostrou sobre os céus do Brasil, amado vários principados, vários espíritos malignos, demônios mesmo não adianta a gente tentar maquiar aqui, eu vou falar abertamente, amados o Brasil hoje está coberto por legiões de espíritos malignos, de demônios demônios que estão causando todo tipo de transtorno e uma das coisas que o Senhor mostrou pra mim, amados é que nessas últimas, nesses últimos 5, 6 dias, mais ou menos, nessa última semana de uma semana pra cá muitas pessoas estão se sentindo muito oprimidas o Senhor me mostrou assim, milhares, milhões de pessoas que estão se sentindo extremamente cansadas oprimidas, sem saber, na verdade, sem saber da onde vem essa opressão da onde vem esse cansaço, da onde vem essa solulência esse mal-estar, não é um mal-estar causado por uma indigestão, alguma coisa assim e eu acredito que você vai se identificar, porque muitas pessoas vão se identificar o Senhor mostrou claramente, amados descendo dos céus como se fossem dardos dardos inflamados pessoas perdendo o humor tendo uma mudança radical de humor de uma hora pra outra acordando bem e de repente se sentir mal e irritado irritada eu vejo um espírito maligno agindo e gerando muito estresse muito estresse pessoas que não estão conseguindo realizar tarefas básicas e o Espírito Santo então me levou a estar orando e repreendendo e é por isso que eu vim aqui pra desafiar você também, meu irmão, minha irmã a estar orando e repreendendo todo o espírito de angústia e de depressão o Senhor me mostrou, amado, claramente uma onda uma onda muito grande cobrindo toda a nação brasileira e muitas pessoas entrando num quadro bastante sério de depressão e o desejo do inimigo um dos principados olha que interessante eu vi muitos espíritos malignos atacando a mente das pessoas e um outro grupo de espíritos malignos e demônios agindo logo no na parte eu diria que na parte prática, né agindo realmente eu vi demônios, amados manipulando pessoas levando pessoas a fazerem coisas que nunca fizeram e e algo que o Senhor assim mostrou e que me assustou também eu vi muitos jovens muitos jovens sabe se aventurando um discurso maligno tem tomado conta esses espíritos malignos estão soprando na mente dos jovens que ele tem que viver que ele tem que se divertir que ele tem que conhecer coisas novas experimentar coisas novas enfim e eu vi muitos jovens e muitos adolescentes extremamente confusos confusos um espírito de confusão muito grande confusão mental emocional gerando assim angústias e infelizmente amados infelizmente nós precisamos orar muito para que o espírito de morte ele seja repreendido porque eu vi muitos muitos jovens muitos adolescentes desejando para si né é simplesmente dar cabo da sua vida porque não tem motivo para viver eles pensam assim porque o inimigo está cegando há uma nuvem é que tem escurecido os céus do Brasil eu vejo também e o Senhor me mostrou amados muitos empresários extremamente desanimados muitos empresários já sentando com as suas diretorias e pensando seriamente em muitos já estão pensando em parar com tudo dizendo assim olha só o Senhor o Espírito Santo me mostrou que o discurso tem sido esse vamos parar enquanto ainda é tempo e outros já decidiram e puxaram o freio enfim há uma grande há uma grande perturbação muito grande perturbação e ao mesmo tempo o Senhor me mostrou espíritos malignos amados carregando correntes cadeados e algemas e pasmem vocês amados o Senhor me mostrou trezentos e quarenta e oito foi um número exato trezentos e quarenta e oito membros da Câmara dos Deputados em Brasília acorrentados algemados no reino espiritual não fisicamente mas no reino espiritual e o Espírito Santo diz essas pessoas já estão debaixo de uma opressão muito grande e mesmo que eles queiram fazer alguma coisa eles não têm conseguido fazer e eu perguntei mas o que nós podemos fazer orem a Deus porque a oração é a arma que vai quebrar as fortalezas e abrir o entendimento desses homens e dessas mulheres então amada amada fica aqui o recado da parte de Deus eu sei que muitos gostariam de ouvir coisas melhores né apesar de que por um outro lado também o Senhor tem mostrado amados que todos esses levantes todos esses dardos inflamados lançados sobre algumas figuras algumas referências do povo de bem dessa nação algumas referências que estão hoje sobre um 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 grande ataque do inimigo essas pessoas estão blindadas a graça de Deus tem coberto essas vidas Deus tem guardado alguns homens e mulheres que tem sido é fundamentais para a edificação de uma grande obra que o Senhor tem para a nação brasileira e o Senhor ainda manda dizer amados que aquilo que olhos não viram ouvidos não ouviram e ainda nem subiu ao coração dos brasileiros muito em breve vai acontecer porque ele tem ouvido o clamor ele tem recebido o clamor de milhares de homens e mulheres não é de um ou de dois ou de três ou de um grupo mas de milhares de homens e mulheres que não se venderam que não se curvaram a Baal e a Jezabel mas tem se curvado diante do Deus Israel por causa desses o Brasil será transformado e tudo isso que hoje nós estamos vivendo muito em breve se tornará passado porque o que Deus tem para nós é muito maior amém Deus te abençoe se você puder me ajude deixando seu like deixando seu comentário compartilhando se inscrevendo aqui no canal e me ajudando a construir essa unção de avivamento para a nação brasileira Deus te abençoe e até um próximo vídeo em nome de Jesus tchau